Hoje eu quero te mostrar um sample pack irado para produtores de Prog Trance, Zenonesc, Prog Dark e outras vertentes relacionadas. Durante muito tempo eu procurei sample pack desse tipo e não achava, né? Porque você acha muito sample pack de Psytrance, os kicks de Psytrance são um pouco diferentes, às vezes você quer um kick mais soft, você quer elementos mais minimalistas e o Trance é muito, sabe? Uns heads grandões, uns kicks com muito ataque e aquilo às vezes você quer produzir um som diferente, um Zenonesc, um Prog Dark, um Forest, alguma coisa assim você não consegue com esses samples porque eles não são tão adequados e eu nunca encontrei, você não acha muito sample pack desse tipo porque é simples, né? Não tem tantos produtores disso como tem de Psytrance e as empresas que fabricam samples não vão gastar o tempo fazendo um negócio de sample para um mercado que é pequeno, né? O Psytrance já é pequeno, imagina o Prog Dark e o Prog Trance é menor ainda então existem poucos sample packs de Prog Trance, Prog Dark, esses gêneros aí e foi por isso que eu resolvi produzir o meu próprio banco de samples, não de presets presets tem também, mas esse aqui é um banco de samples que eu chamei de Sakyamuni Weapons é um banco bastante exclusivo essa track aqui, ó, que eu tô fazendo e vários dos samples que você vai encontrar nesse banco então nessa track aqui eu peguei elementos de várias tracks minhas que foram lançadas na Zenon na Tesseract, na Weapon essa aqui vai ser lançada na Weapon também e eu abri a caixa preta e o melhor, é gratuito eu resolvi fazer isso de graça entregar isso de graça pra vocês vocês vão ter acesso a 6 kicks você não precisa de 300 kicks você precisa de poucos kicks alguns kicks já tá bom bons kicks, olha cada kick bom aqui alguns hats bons que já estão bem você vai ver que eles estão bem equalizadinhos já que eu tirei de música minha isso aqui eu não produzi isso aqui pra vender eu tirei de música minha closed hat já no esquema tem vários drum loops aqui muito massa virada de batera vários hats groove uns bagulho meio epic virada de batera alguns snares tem uns bass cabuloso aqui olha esse baixo já com tom e BPM pra você se divertir aí synth tem bastante também coloquei 104 synths recebi vários feedbacks já desse sample pack aqui que ele tá bem legal ele não foi produzido pra vender ele foi produzido pra te dar aliás ele foi produzido pra mim que eu pego muitas coisas daqui e reutilizo nas minhas tracks né tem muitos effects também tem uns 100, não, uns 50 effects esses daqui bônus synth groove são bem legais mano, isso aqui deu muito trabalho pra fazer esses synth grooves aqui deu muito trabalho cada um desse aqui são várias camadas muitos canais tipo 10, 15 canais com vários processamentos então esse aqui deu trabalho esse aqui deu muito trabalho pra fazer porque esse aqui eu fiz não pra mim eu fiz com o objetivo já de um sample pack mais profissional esses outros aqui são pedaços de tracks minhas são elementos das minhas próprias tracks que eu resolvi abrir aí pra vocês então é isso não vou ficar pedindo pra você se inscrever no canal se você quiser se você achar que tem algo de útil aqui você se inscreve se você curtiu esse sample pack quiser dar o like aí o problema é seu também se não quiser não tô nem aí eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui pra você baixar esse sample pack gratuito beleza molecão tamo junto então espero que isso te ajude aí a te inspirar a destravar a produzir tracks melhores e depois você me conta como foi o resultado aí é nóis e até o próximo vídeo e aí Obrigado.